FACINADOS PELOS FACINADOS PELOS FACINADOS PELOS As informações são do bairro Jacarepaguá, no estado do Rio de Janeiro. Ele esteve aqui num domingo, antes do ano novo, mas sendo aqui em forma de bicho, entende? E nisso, antes, eu quando encontrava ele, sempre falava pra ele vir aqui, de forma humana, né? Na questão de educação, de conhecer ele há muito tempo. Aí eu falava pra ele, pô, você sumiu lá de casa, você não vai mais lá. Aí ele sempre falava, vou sim, vou deixar que eu vou sim. Qualquer dia eu chego lá, vou lá. Aí foi quando chegou um domingo antes do ano novo, que ano novo acho que caiu numa terça-feira, de segunda pra terça. Aí eu, aí minha prima tava estendendo roupa de noite, isso já era umas meia-noite pra uma hora da manhã. Ela tava estendendo roupa na corda e quando ela escutou o uivo, porque a gente mora de frente pro campo, então ela escutou um uivo, entendeu? Esse cachorro começou logo a latir. Isso foi dentro de cinco minutos, o cachorro começou a latir, do lado da casa da vizinha. Aí quando foi ver, já tava aqui do lado, aqui no terreno do quintal da gente, lá no final do terreno. E esse cachorro muito latindo mesmo. Aí quer dizer, ela até falou, poxa, eu não vou pagar pra ver. Ela pensando pra ela mesma, poxa, eu não vou nem pagar pra ver, porque eu não quero ver. Eu não quero ver. Aí entrou pra dentro de casa, sabe que ela tinha que tomar banho, ia a janela do banheiro e dava pro corredor da vizinha. Ela ficou até com medo de abrir o chuveiro, né, e escutar o barulho. Mas aí, resumindo, quando chegou na quarta-feira, ele veio aqui. Aí eu percebi, eu juntei as coisas, porque a minha mãe dizia que a pessoa que vira, ela vem em forma de bicho, e depois, daqui a três dias, ela volta naquele local ali, como humano, pra poder saber o que aconteceu, se a pessoa vai comentar alguma coisa, se alguém vai falar alguma coisa. Aí eu juntei as coisas. E realmente, ele veio aqui, depois de três dias, três dias certinho, ele veio aqui. E aí foi aí que eu tirei a foto dele. E tem mais, ele, quando era mais novo, ele não tinha esses pelos assim no braço, não, esses cabelos no braço, não. Entendeu? Aí ficou assim, e aí, poxa, até eu e minha prima comentando, aí ela falou assim, poxa, ele tá estranho pra caramba. Ele não tinha esses cabelos todos agora no braço, agora ele tem, tá ficando esquisito. Aí eu falei, pô, pior que é mesmo, mas é mesmo, até a aparência dele não era essa daí, não. Tá sinistro, sinistro mesmo, muito esquisito mesmo. Aí, antes de vir aqui, ele passou na casa de um colega também, que mora de frente pro campo. Aí, meu colega de lá foi e mandou a foto pra mim, ó, em Menses. Aí falou assim, aí, ó, lubizone. Aí, eu tentarei ter se engraçado. Aí, eu falei pra ele, aí ele veio aqui em casa também. Aí, ele falou que quando ele chegou lá no quintal dele, que ele ficou olhando o quintal todo. Entendeu? Ficou olhando tudo. Aí, eu falei pra ele, pô, ele quando veio aqui em casa também, olhou minha casa também. Ele falou, pô, a casa ficou legal, né? Sua mãe faleceu, mas você ficou numa casa legalzinha, maneirinha. Aí, quando eu fui levar ele no portão, ele falou, pô, você tá bem protegida, hein? Portão aqui, tudo. Eu falei, é, né? Tem que botar, né? Aí, eu falei pra ele, não, esse portão aqui que eu coloquei aqui é com cadeado, é porque o principal fica aberto. Costuma ficar aberto. A pessoa passa, não fecha. Então, aí que já... Aí, ele, é, qualquer dia eu volto aí. Não vou sumir, não. Pode deixar que eu não vou sumir, não. Qualquer dia eu volto aí, ó. Aí, quer dizer, dá pra eu voltar, né? Mas ele sempre vem em forma de bicho, pra depois vir em humano. Sempre foi assim, Lisele. Sempre foi assim. Entendeu? E ele, eu achei ele estranho. É uma pessoa legal, não é uma pessoa ruim. Mas, assim, a aparência dele não era essa, não. Ele era mago, mais mago, muito mago mesmo. Agora, até que tá com corpo, mas esse espelho aí que é inexplicável, entendeu? Mas nem eu entendi. Ok, realmente, dá mesmo. E também ela tinha tudo, a minha prima tinha tudo pra filmar ele mesmo, porque aqui um terreno pro outro é baixo. O muro, assim, não é alto, muito alto. Mas não dá pra pular. Ah, mas dá pra ver o que a outra, quem se passa do outro lado. Só não é que ela ficou com medo de ver, ela não quis ver. Ela disse que perdeu a noção, tantos anos que ela não passa por isso aqui, que ela ficou até sem noção. A única coisa que ela fez foi entregar os pontos. Tinha que molhar pronta, ela nem quis molhar pronta nem nada. Quisa saber de entrar pra dentro, que ela não queria ver, que ela tinha certeza que ela ia ver, entendeu? Aí ela não quis ver. Mas vai até a próxima. Até a próxima, com certeza. Aí eu peço ela pra gravar hoje, sim. Talvez até ele, se for, dá vontade de Deus e der. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.